Voltamos a apresentar Pandeirada Começando o segundo bloco do nosso programa, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar até a trilha de ouvintes que a gente vai mandar abraço pra bastante gente, mas eu vou trazer um convidado pra esse programa Ele tá chegando agora Ele é made in grande ABC, tá? Mas agora ele tá nos Estados Unidos, tá? Dentro da área, claro, porque é um dos amigos que as web rádios trouxeram pra minha vida Agora integrante da WTK, lá dos Estados Unidos A 90.3 The Rock, não é verdade? Gustavo Tomazelli, nesse nosso último programa aqui do Bandeirada Gustavo, honra tê-lo aqui Você sabe que eu admiro demais seu trabalho E é muito bacana ver o teu trabalho E uma honra tê-lo aqui no Bandeirada Hello, good night Fala aí, boa noite, Rodrigo Vilela Que saudade de fazer um programa contigo Lembra que eu estive aqui nos Estados Unidos Uma das coisas que eu mais gostava era ter o nosso panorama geral de sexta Na antiga rádio show de bola, atual rádio show de esporte E muito bom falar contigo, né? Nesse último programa do ano, né? Falar de, também de NASCAR, né? Eu que acompanhei uma corrida em loco, né? Uma corrida importante naquele momento da briga pelos playoffs Uma emoção única, na minha opinião, que foi estar Porque eu tinha visitado já o Bristol Motor Speedway várias vezes Várias vezes, mas nunca tinha ido numa corrida E aí eu fui, eu vou contar a história mais pra frente Mas que bom ter... Obrigado pelo convite É muito legal participar com vocês Maravilha, o Gustavo vai participar aqui com a gente Na retrospectiva que a gente vai fazer da NASCAR Ele falou de corrida em Bristol Depois eu vou passar uma notícia, pessoal É uma coisinha rápida Ano que vem a gente vai aprofundar mais loja Quando fizermos a perspectiva da NASCAR Mas o Gustavo vai acompanhar corridas da Truck no quintal de casa, tá? Só pra passar pra vocês Porque a Truck Series vai ter corrida em Knoxville, tá? Mas é Knoxville-TNC ou Knoxville-Iowa? Boa pergunta Eu vou descobrir isso depois Porque eu também fui pego de surpresa Eu vi essa Eu tava ouvindo essa Eu tava ouvindo essa até pra mim Eu tava falando Nossa, Knoxville! Eu falei, que legal! Aí eu fui olhar Knoxville-IA Knoxville-Iowa Então é longe pra caramba Iowa Quem dera Knoxville receber uma corrida Mas Tennessee terá uma corrida Ano que vem terá uma corrida diferente Em Nashville Com a Fórmula Indy Não sei se você já falou Sim, a Indy A gente já falou aqui Vai ter prova de rua, inclusive Na semana da música Vai ter a corrida da Indy Essa é uma coisa sensacional Deixa eu passar os comentários do pessoal O pessoal deixou comentário aqui pra gente Primeiro abraço pro Carlos Fonseca Que ele deixou aqui Pô, eu sei que o teu O Bandeirada da Semana Vai ser o zero do ano só Mas eu teria duas soluções de nome Troféu Liege E Troféu Racing Point A Racing Point eu discordo A Liege eu concordo Se a gente rebatizar como Troféu Liege Vai ser impossível Flávio Celino Falando que gostou demais Do Endurance Do Mercedes Challenge Vamos falar daqui a pouco No terceiro bloco O Fabiano Farah Ele deixou três perguntas aqui Pra tacar fogo aqui em tudo Viu, trio Deixa eu Vou perguntar Respondam de forma breve Pra você A terceira pergunta Eu vou chamar todo mundo Vamos lá Eu vou responder as duas primeiras E a terceira A gente responde junto Quem quiser falar das primeiras As duas primeiras Podem falar Até quem foi melhor na Fórmula 1 Takuma Sato Ou Christian Fittipaldi Por resultados do Takuma Sato Por desempenho O Christian Fittipaldi Fato O Christian levou Minardi e Erros Pra zona de pontuação Várias vezes Então É, o Sato levou O Christian também O Christian repetiu O melhor resultado Do Pierluigi Martini Com P4 E não somente uma vez Foi P4 Vários P6 E inclusive com Erros Fez quarto e sexto Também O Eric falou Do Takuma Sato Na BR Mas quando a BR Já era a BAR Né Eric Não, mas a BR Depende Tem uma época Depois da época A BR Tá começando A dar uma E levou a Jordan Para os pontos também A Jordan Começou a cair 2002 Foi a última Foi a última vez Que a Jordan Apontou Com seus dois pilotos Tirando aquele GP fatiga Dos Estados Unidos 2005 Ah, por que Que o Christian Fittipaldi Não voou na Fórmula 1 Tirando o episódio Da Itália em 93 Na que ele passou por cima Por falta de oportunidades Preferiu se mandar Para a Indy Teria tudo Para ser piloto De uma equipe grande Fácil Christian Fittipaldi Fácil Só que ninguém Corre na Fórmula Para ficar perdendo O tempo todo É Chega uma hora Que você se esgota Né Carlos Fato Por aí Por aí Também Né Gustavo Uma hora Você se cansa De só ficar Andando No fim Do pelotão Né É Concordo E Essa questão Da pressão De sempre Procurar Um brasileiro Para ser o ídolo Procurar A questão De comparação Eu acho Que Na minha opinião Automobilismo brasileiro Precisa Meio que Não criar O novo Assim É tudo bem Você ter Um bom Corredor brasileiro Não precisa ser o pior Mas ele também Não tem a expectativa De ser sempre Um Senna Ou um Rupinho Até Todo mundo Ah Erick Von Draxler Caiu Erick Repete Eu até sei O que você ia falar Erick Von Draxler Estamos ouvindo agora? Agora estamos ouvindo Porque ninguém Não aguenta Ai Novo Senna Novo Senna Estamos a zero Dias Sem deixar Então Você vai descansar E vai Nosso récord De zero Dias É de zero Dias A terceira Pergunta É a clássica Que ele fez Só pra tirar Ronda Com a gente No braço Quem foi melhor Senna O Piquet Eu já disse Os dois foram Igualmente geniais Um rápido Outro Técnico Pra mim Os dois foram Brilhantes Piquet Várias vitórias Na Braba Tirou no braço Principalmente Em 88 Quando a Williams Era melhor E ele No braço No talento puro Foi campeão E graças ao Landiones Também Né povo Cara Senna Foi um cara Muito técnico Senna Foi o precursor Da gestação A base De telemetria Ele sabia Ler muito bem Esses gráficos E o Piquet Era um dos grandiosos Que fazia acerto Na base Manual E trollava Muito o Mansell Sim E detalhe Os dois Os dois tiveram Como Projetistas E amigos Próximos Um um pouco Mais que o outro Mas os dois tiveram Trabalharam com O sujeito Um talzinho De Gordon Murray Gordon Murray Sim Gordon Murray Eu vejo Eu vejo Não sei se você já falei O Senna O Senna Era mais velocidade Mais velocidade É É É uma palavra Que eu só vou conseguir Só vou conseguir Escrever em inglês O Gustavo vai até Entender melhor isso O Senna Era muito Era muito Hall Power O Piquet Ele era mais Ele era mais É Como é que eu vou explicar O Senna tinha A questão O Carlos falou isso O Senna tinha muito A questão da telemetria O Piquet Era o cara Que acertava o carro O Senna Era muito O Senna Era muito Classificação O Piquet Era mais corrida Saca Sim Basicamente Assim O Senna Era mais velocidade O Piquet Era mais técnica Entendeu Basicamente Basicamente A gente entra Pro clube Onde tivemos Três grandes pilotos E a gente pode Se orgulhar disso Abraço Fará Fará Grandíssimo jornalista Assim como O Alex Frutuoso Também Que deixou uma pergunta Essa eu vou começar Com o Gustavo Gustavo Opa Dizem que a treta Na Fórmula 1 Começou quando teve O Drive to Survive E aí ele pergunta Qual que é a expectativa Pra nova temporada No ano que vem Olha Se tiver as trollagens Que tiveram nessas duas primeiras Acho que a gente tá feliz Né Não E aí Outra questão Né Que A Fórmula 1 Vem sendo administrada Pela Liberty Media Uma mídia americana Mas que nos Estados Unidos Ainda não emplacou Eu acho que Ou a Liberty Media Sabe que No Estados Unidos Não vai ter muita Transpansão Ou talvez Ela tenha um outro plano Mas Mas Diz assim Nessa questão De Eu de automobilismo Se bem sincero Eu não sou tão aprofundado Quanto vocês Né Aqui eu cubro mais Os esportes Porém Qual foi a pergunta mesmo Rodrigo Até me perdi O que esperar O que esperar Do Drive to Survive Eu espero que continue Que tenha a terceira temporada Quarta Quinta Sexta É Também Eu acho que É bom Para desenvolver A marca E desenvolver O automobilismo E porque tem muita E muita gente Inclusive o filho Do Alex Ele comentou Meu filho começou A gostar De esporte ao motor Graças ao Drive to Survive Que venham muito mais Molecada com isso Estamos todos felizes Se isso acontecer Né povo É Com certeza Pessoas É o seguinte Encerrando os abraços Do pessoal Os meus pelo menos Eric Manda abraço Para alguém Vou começar Os de sempre É o Eric Mandando abraço Para Janai O Carlos Mandando abraço Para Silvana E para Alice E o Gustavo Também vai mandar abraço Para a senhora patroa dele Né Gustavo Opa Grande Marian 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 Perkins Ou no Brasil Seria a Marian Da música Eu até falo Igual a música Do Ai caramba Não é do Rio Negro Solimões É do Bruni Marrone Bruni Marrone Bruni Marrone E Ela que Ela não é A patrona é muito Fã de automobilismo Mas Ela gosta de ir lá No Birstow Motor Speedway Quando eles colocam Luzes de Natal Aí é o nosso meio termo Eu vou lá Porque eu gosto E ainda E é legal Porque No final Você começa o trecho Da Luz de Natal Fora do automobilismo E aí você vai dirigindo Da Luz de Natal Só que você termina Dirigindo Literalmente Na pista de corrida Da NASCAR Boa Show Então Falando nisso Tu ficou sabendo Que ano que vem Vai ter Vai ter Uma corrida Em Bristol Com terra E isso Tem muita expectativa É a Dirt Race 2021 Que vai ser em março Que normalmente Tem duas corridas Em Bristol Uma Na primavera Em março E outra Que é a Night Race Que eu cobri Eu vou contar No quarto bloco Em setembro Mas esse ano Eles inovaram Esse ano Em vez de ter uma corrida Normal em março Vai ser a Foot City Dirt Race No final de março Dia 28 No domingão Até com a transmissão Da Fox Nacional E tal Então é muita expectativa Vamos ver como que Vai ser essa corrida Na terra Eu acho que não vai ser No circuito tradicional Acho que eles vão fazer Usando a parte fora Do circuito Que já tem uma estrutura Já meio pronta Eles no complexo Tem outra parte Sabe aquelas corridas De carro velozes Aquela corrida De vai dois carros A dez segundos Então tem esse circuito Acho que eles vão fazer Alguma coisa assim Lá nessa parte Do circuito Expectativas É Expectativas Para 2021 Com certeza Caramba Me sugi a pergunta agora Mano Daqui a pouco você lembra Até porque Já que vai falar de NASCAR A gente vai para a segunda parte Da nossa retrospectiva Agora Com a NASCAR A categoria que para os Estados Unidos A categoria que tem parado o Brasil Porque NASCAR Ou você ama Ou você odeia Falou em NASCAR Lembrei É O seguinte Quando o Rodrigo O Rodrigo Não O Pablo O Gustavo E o Gustavo Falou Falou sobre Cremio e Soma Fox Nacional Ele estava falando Lá no Zéu Aqui no Brasil Sim Aqui no Brasil Está totalmente indefinido A gente não sabe O que vai ser Como é que vai ser Ah desculpa Vai ser transmissão Em canal aberto Da Fox Aqui vai ser No canal aberto Porque tem o canal Da Fox Esportes aqui Que é o canal Do canal a cabo Mas aqui vai ser No canal Fox Da TV aberta Ou se o SBT Ou a Record do Brasil Transmitisse a corrida Aqui nos Estados Unidos Que bosta hein Não Não é tanto assim Aliás Queridos participantes Nossos Comentaristas Nossos convidados A NASCAR Que coroou Em 2020 Chase Elliot Como campeão Em Gustavo Um piloto Popular Levando o título É tudo Que o pessoal Queria Né E ele fez Por merecer Sim E até usou um pouco Essa retrospectiva A NASCAR Que esse ano Na minha opinião Voltou a ter um status Que na minha opinião Não se tinha Desde o final Dos anos 90 Muito em função Por ter sido O primeiro esporte A voltar a competir Depois da Da questão da pandemia Ter achado Uma forma de competir Que deu certo Na minha opinião A NASCAR Acho que Vamos poder ser sincero Ter sido o primeiro esporte Americano Aqui nos Estados Unidos Voltar A ter uma competição Uma competição Com pilotos Tudo Isso mudou bastante O panorama Na minha opinião Foi E até o Meu repórter Aqui na rádio Nekeu Ele falou Ele falou Eu voltei a amar A NASCAR Muito Por essa De questão De voltar antes E outra Ganhar o piloto Popular Foi bom Já que Na questão Dos pilotos Tivemos O caso Do piloto Que foi Retirado Da NASCAR Por comentários Digamos assim Ridículos Comentários Vergonhosos Na questão racista E a questão Do Bubba Wallace Na minha opinião Bubba Wallace Teve muito Destaque Um pouco Controverso Um pouco triste Na questão Daquele episódio Daquela Fork Foi muito chato Mas ele também Brilhou dentro Das fitas E digamos De ressaltou Como um dos principais Pelotos Da categoria Mas do Chase Elliot Realmente Os fãs Gostam muito Dele aqui E ele ter vencido Realmente Também revitalizou A categoria Você tem algum 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 piloto Predireto Na NASCAR Ou Gustavo Que você torça Que você Fique um pouquinho Mais feliz Quando vença Sempre tem aquele Piloto que a gente Torce mais Ou Equipe Ah eu gosto Muito do Dale Enhart Junior Aqui o Dale Enhart É uma Aí Carlos Aí Carlos Na boa Na boa Ô Gustavo É porque o Carlos Martins É fã incondicional Do Dale Junior Entendeu Por isso que a gente Já reagiu Desse jeito Olha O cara O cara É de bom gosto Não 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 Gustavo É torcedor Do Rio Branco De Americana Eu não esqueço Daquela tua foto Com a camisa Do Rio Branco O Fábio Marcondes Zoando contigo Gustavo Tirando onda Contigo Cara Então eu vou tirar Algumas que eu tenho Aqui Cara Eu tenho uma Doasa De Aratiraca Nossa senhora Aliás Como é que eu ganhei Essa camisa Do Asa Nossa Rodrigo Diga Gustavo E já E falando de nada Outra coisa que eu lembrei Muito bem também Foi a corrida Das estrelas O Oscar Pela primeira vez Saindo fora De Charlotte Vindo pro Tennessee Pra Bristol E uma corrida Que foi Acho que Um dos primeiros eventos Que tiveram Público Depois da pandemia E naquele momento Acho que não Teve muito Deu errado Teve A capacidade De 160 mil pessoas Foram 30 Na minha opinião Não teve muito Backlash É o que se fala Não teve muita Não teve muito Não teve nada De errado depois Não teve nenhum caso Confirmado E Eu acho que foi um sucesso Essa corrida E foi o único Esporte americano Que manteve A corrida O jogo Digamos assim O evento Das estrelas A NBA Cancelou Vai cancelar Esse ano A Major League Baseball Cancelou Esse ano A NFL Também Vai cancelar A NHL Também cancelou É A NHL também Cancelou Então A NASCAR Foi a única Que manteve firme e forte O evento das estrelas Foi Trouxe pra um lugar Que abraçou A questão do público E abraçou A categoria E deu certo Com certeza Deu bastante certo Deu 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 bem certo Eu fiquei com receios De ver Um All Star em Bristol Me surpreendi Positivamente Aliás Me surpreendi Positivamente Com o ano Também Por todos esses Motivos Que o Gustavo Falou Volta ao público Mudanças No calendário Mudanças Que a gente Não imaginava Ver Inclusive A própria prova No misto De Daytona Foi uma novidade Pra 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 Nascar E Deu certo O misto De Indianápolis Recebeu prova Vai voltar O misto De Daytona O misto De Daytona Vai ter E vai ter O misto De Indianápolis Também Pra Pra Cup Muito interessante E Gustavo Opa Você é do time Que gosta Que gosta Ou odeia Jimmy Johnson Pra Falar a Verdade Eu gosto Dele Assim Eu não conheço Muito Ele É o Jimmy Johnson Da velocidade Não do Futebol americano Não É O O Piloto Mesmo Por que Que eu pergunto Isso Porque aqui No Brasil Ele é o piloto Que divide Totalmente As opiniões Muitos O amam Muitos O odeiam Como nós Somos profissionais Mas a gente A gente Tira A onda A gente Não deseja Morte De ninguém É óbvio Mas aqui No Brasil A torcida É gigante Por ele Não por Menos Gustavo Tomazelli Estamos falando De um piloto Sete vezes Campeão Da Nascar É normal Vale Por você E que ficou 130 corridas Na seca Mais um palpite Certo Do pai Ai meu Deus Do céu Ai na moral O 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 É igual O olho azul Em gente feia Não serve Pra nada Rodrigo Lembre-se Dos números Que o Eric Falou Em programas Anteriores Tem que buscar Tem que buscar No programa Gustavo Fala de novo 5, 10, 11 Tá Daqui a pouco Você fala de novo Eric Você acrescenta Mais algum destaque Alguma coisa Que você tenha gostado Nessa temporada Da Nascar Alguma coisa Pra chamar atenção Não só na principal Mas também Acho que a Nascar Sove lidar muito bem Com a questão também Do Covid Foi uma categoria De esporte Que não foi afetada Aqui nos Estados Unidos Não houveram Muitos cancelamentos Ou adiamentos Foi a questão do Covid Então Parabenizar A categoria Por ter lidado com isso E também com o público Eu vi o público Atender E ir na corrida Em setembro E eu acredito Que não houve Também Muitos problemas Com a Covid Então a Nascar Foi uma categoria Que soube lidar bem Com a questão da Covid Com o público Nos estádios E com seus pilotos E membros De comissão técnica Eric Carlos O que vocês Podem falar Bom, eu nem preciso dizer Que eu adorei A temporada da Nascar Porque um dos pilotos Que eu torço Foi campeão Então Pra mim foi ótimo E outra coisa também Pra Nascar Pra Nascar Ficou até fácil Retomar Tanto que a Nascar Foi a primeira categoria Que voltou Categoria esportiva Nascar no mundo inteiro Que voltou Da pandemia Sim, ela foi Ela foi o telhado de vidro Que ia sair de tudo isso Não, porque assim Porque a Nascar Se você não parar pra ver É uma categoria nacional E outra coisa A logística da Nascar É um troço Que me espanta Porque Eles literalmente Viajam o país todo E o Gustavo Deve saber disso Nos Estados Unidos É pelo menos A parte principal Porque Não, e a Nascar Abrange mais Do que muitas Esportes nacionais Por exemplo A Nascar Vai do sul Do sul dos Estados Unidos Até o norte De Iowa A Flórida Então Abrange muito E vai do Atlântico A Pacífico É Sim Eu acho Só tão abrangente Dos esportes americanos Teria NBA Vamos colocar assim Não, é Não, mas Eu diria que é o futebol Americano universitário A Nascar Tem a mesma abrangência Em questão de Onde ela é disputada E fãs Eu compararia Com o futebol americano Universitário Mas eu diria Mas eu diria o seguinte É A NBA Mas A NBA Apesar de Tem abrangência Também Tem no Canadá Também Mas tipo Tem a questão Também De que tipo Quando voltou A NBA Voltaram isolados Né Tem isso também A Nascar Não, a Nascar Voltou Voltou Tipo Não, bom A Nascar Foi muito importante Para a NFL Para o futebol americano Universitário E para o beisebol Porque Esses três Precisavam olhar Para a Nascar Porque os três São times Que viajam O país inteiro Com muitas pessoas E que precisavam Ver o que A Nascar fazia Para ver O que estava certo E errado Sim E outra coisa também A Nascar Foi também A categoria Que mais Teve mais etapas Mantidas No canal original Também O que eu disse A Nascar Foi incrível A forma como Ela não Não sofreu Não Ela teve algumas etapas Canceladas No seu início Mas ela conseguiu Para não dizer que não Recuperar de uma forma Absurda Não, peraí Para não dizer que não Não teve O Asking's Game Sim E foi a corrida Que foi disputada No No Mix Daytona Mas poderia ter Aí a questão Foi só O Covid Não tinha como Que Nova York Estava bombando É Foram questões Alheias A logística Da Nascar Foi a questão Que ainda Ainda Estava sofrendo Demais Com o Covid Sim Mas o Rodrigo A Nascar Conseguiu A Nascar Conseguiu Manter o Pelangrano de nós 36 etapas A Fórmula 1 Não fez isso O MotoGP Não fez isso A MotoGP Penou Para conseguir 14 Provas Pois é A Indy Não fez isso Isso Esporte Motor A gente Foi estender Para fora do negócio Em detalhe Manter as 36 etapas E terminar No dia Que estava Programado Sim Depois que entrou Nos eixos O campeonato Seguiu Como se nada Tivesse acontecido Com as provas Exatamente Como se planejou Exatamente É isso que eu estou falando É coisa que Por exemplo A Nenhuma categoria fez Se a gente Construiria Para outros Esportes Também A NBA Mudou o programa Todo Não sei se terminou Na época certa As outras categorias Não está Você se vai informar Oi Então 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 Comparar a Nascar De sucesso De categoria Lógico Para a NBA É difícil comparar Com a NBA Como você disse A Nascar Não teve Numa bolha Ela foi A NFL Acho que a NFL Chega perto Mas a NFL Também Acho que a NFL E a Nascar Eu compararia as duas Que não sofreram Ainda muito E tal Mas Com certeza A Nascar Foi a primeira A arriscar E pagou Muito bem Ela arriscou E ganhou Muitos lucros Mas assim A NFL Terminou na época Que estava prevista Ou terminou fora Oi A NFL É A NFL A NFL ainda está em disputa A NFL ainda está em disputa O Super Bowl O Super Bowl está marcado Para fevereiro É lógico É verdade Quer dizer No caso A temporada A temporada 19 e 20 Que eu estava falando A NFL Não A 19 e 20 Terminou normal Em fevereiro Mas as outras Casas Tipo A NBA Você que termina No meio do ano E passou o prazo Eu sei Eu não sei Eu não sei Um pouco E a NASCAR Também Feve um pouco De sorte Porque A principal corrida Dela no ano É a Daytona E ela conseguiu Fazer a Daytona Na data Que tinha que fazer Que é a 17 de fevereiro Então também Porque a Daytona É a grande corrida Do ano Até aqui nos Estados Unidos Que faz muito comercial Que Daytona É o próximo Grande evento Esportivo Depois do Super Bowl E conseguiu ser feito Exatamente É uma coisa Impressionante Realmente Pessoal Só pra Pra deixar registrado A gente Tinha esquecido De falar Só pra citar Que o campeão Da Xfinity Foi o O Austin Sindrich E o campeão Da Da Truck Series Foi o Sheldon Creed É Eu coloco Como destaques A bela temporada Do Matt Benedetto A recuperação Do Ryan Newman Depois daquela Panca Muito feia Em Daytona E a estreia Da Haley Deegan Na Truck Uma estreia Sólida E mostrando Que a menina Vai Vai ser o grande Nome feminino Na Na categoria Vocês querem apontar Mais algum destaque Individual? A vitória Inesperada De Cole Custer Cole Custer Sim Ninguém esperava A vitória dele A corrida O final De semana De Charlotte Que foi um Troço Insano No Roval De Charlotte A corrida No Roval De Charlotte É sempre Uma bagunça Ainda mais Com aquela Cuba que caiu Não Voltar Ao topo O microfone No circuito No circuito Completo Que ótima Ótima notícia Ótima Ótima em termos Porque eu quero ver Como é que eles Conseguem fazer Aquele hairpin Lá em cima Faz Se vira O problema é deles Eu quero ver Com fusão Eu quero ver Eu quero ver O Ryan Pris Vencer corrida Eles vão fazer Eles vão fazer O hairpin Aberto Abertaço Sei lá Passa por cima De um do outro É Vai ser Imagina Vai ser Insano Pessoas A gente vai Encerrando então A retrospectiva 2020 Com essa Da Nasca A gente vai Para o intervalo Daqui a pouquinho Tem o terceiro bloco A gente já volta